Olá, Cláudia, eu sou a Thalita Sampaio e no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês as últimas comprinhas e recebidos de roupas desse último mês. Todo final de mês vai ter vídeo aqui agora mostrando tudo que eu comprei ou recebi no mês pra vocês. E eu vou mostrar tudo, desde a Dolls, que é uma loja lá de Los Angeles, que eu recebo todo mês as roupas deles aqui, que eu sou apaixonada, até compras que eu friso. E num brechó, eu sei que tem uma impressão de que eu tenho muitas roupas, mas a verdade é que toda vez que eu recebo uma caixa de roupas, eu dou outra. Porque a gente não precisa acumular roupas no guarda-roupas. Tem uma coisa que eu aprendi nesses meus XX anos, que eu ainda não disse minha idade pra vocês, mas logo eu vou dizer, é que você não precisa acumular roupa. Se você não usa há mais de seis meses, você nunca mais vai usar. Pega essa roupa e doa. A não ser peças clássicas, tipo um blazer, saia xadrez, coisas que a gente sempre acaba usando uma hora ou outra. E eu vou trazer mais dicas de moda aqui nesse canal. Deixa aqui embaixo qual dúvida que você tem sobre estilo, sobre moda, pra eu trazer e poder falar pra vocês aqui. Vou começar com as roupas internacionais que eu recebi esse mês. Essa blusinha de moranguinhos com esse tecido super chique, fica muito linda. E vocês sabem que eu amo vermelho. Agora eu tô fissurada nesses casaquinhos. Eu já sou louca por cardigan, esse tecido não é cardigan, mas ele é estilo cardigan. Esses abertinhos na frente são lindos. E esse daí ficaria em torno de uns 110 reais, convertendo para reais. E a saia xadrez roxa com rosa. Vocês sabem que rosa é uma das minhas cores favoritas. E essa é estilo cute. Esse tecido é muito fino, muito bonito. E vale muito a pena, porque é uma saia que vai durar pra sempre. Ela é transpassada, estilo cute mesmo. Super clássica. Parece a saia da Burberry, inclusive. Aquela de 5 mil reais do começo do vídeo e tal. E esse vestidinho de princesa, como é um vestido, ele é um pouquinho mais caro. Ele daria em torno de uns 150 reais. Porém, se você for comprar um vestido desse tecido de aquário aqui no Brasil, você não vai gastar menos de 600 reais. Por isso que eu acho que essa loja vale muito a pena. Essa daqui eu comprei numa outra loja, na Yes Dress, que é tipo um cropezinho. Eu achei ela um pouco cara, mas a peça é muito linda e eu adorei. Eu comprei pra testar, pra mostrar pra vocês e achei muito legal. Aí eu comprei um cardiganzinho rosa também, não enjoei. Que eu paguei, na verdade, 18 reais, porque eu negociei com a moça. Comprei esse verde, que eu tô montando outro look das casas de Hogwarts pra vocês. E eu queria um look diferente. Esse daqui foi 30 reais, que eu também negociei. Essa calça roxa eu consegui baixar pra 50 reais lá no Enjoei. Também é tudo de brechó, tá, peças? São peças de segunda mão, que eu vou... Algumas eu vou customizar e outras são pra looks, já pra vocês. E essa aqui eu comprei pra Yasmin, que é uma peça infantil. Porém, ela serve em mim, como eu sempre digo, roupa é roupa, né, clã? Não importa. Vou deixar o link de todas as peças aqui na descrição, tá? Não esqueçam, vão lá pra vocês conhecerem as lojas. Todas são maravilhosas. Bom, e por último, esse lindo sapato da Dolls, que é o de moranguinhos. Eu sou louca por sapatos tratorados. E não tem meu tamanho aqui no Brasil, que eu uso tamanho 40. E já é considerado um tamanho masculino. O que é uma coisa horrível, né? Porque eu conheço, tenho várias amigas que calçam 40 e até 41. Então, assim, a indústria, ela é tão padronizada, que ela pega um tamanho que existe de mulher e corta da tabela. Então, é muito difícil aqui. Aqui eu só acho realmente sapatos masculinos nesse tamanho pra mim, o que é bem triste. Até tem algumas lojas de sapatos pra drag, que tem tamanho até 46, que eu acho o meu tamanho. Mas, geralmente, não é o que eu gosto. Porque eu gosto de sapatinho de princesa. Olha que linda a sola. Deixa eu mostrar um detalhe pra vocês. Ó. Ele é todo bem feito. Olha só a sola vermelhinha, esse detalhe. Vou montar muito look com ele pra vocês. É claro que se você gosta desse tipo de vídeo e você quer mais dicas de onde comprar a sua roupa, de várias dicas, desde loja internacional até brechosa e lojas baratas, não esquece de se inscrever nesse canal, clica em gostei, manda pra aquela sua amiga que tá querendo comprar umas sopas diferentes e volte que tem vídeo aqui duas vezes por semana neste canal.